Muito boa tarde, bom ano novo, feliz 2020. No ar o primeiro programa Fundos Imobiliários do ano de 2020. Hoje dia 17 de janeiro. Muito bom estar de volta, tirei minhas férias. Acho que foi até meio curta, devia ter ficado um pouco mais descansando, mas de volta ao trabalho e para falar de mercado, falar com quem entende de mercado e sempre traz uma visão diferenciada. Quantas vezes você já teve aqui, Levi? Acho que essa é a quarta vez. Quarta vez. Eduardo Levi, novamente para conversar comigo, com você, falar da visão dele para o mercado de fundos imobiliários. Daqui a pouco a gente bate esse papo. O Eduardo, que atualmente é diretor da Quílima Gestão de Recursos. A gente já estava aqui conversando, o programa demorou para começar, de tanto que a gente estava batendo papo aqui, e o pessoal da produção, vamos começar. Então agora vamos bater esse papo na frente das câmeras, porque tem muito conteúdo bom. Deixa eu falar dos fatos relevantes, foram poucos, porque se lembra que eu estou dando só aqueles com fundos com mais de 10 mil cotistas. Posso até fazer um breve comentário sobre um de 386 cotistas. Dia 15 do 1, o Pátria, o Edifício Corporativo, os PATC11, anunciou que firmou um compromisso para comprar um andar do edifício Vila Olímpia Corporate, que está lá dentro do VELOL também, mas o VELOL não tem o prédio inteiro, pelo valor de 27 milhões e meio. Então não está fechado ainda, depende das condições resolutivas. Se confirmar esse negócio, deve ter um impacto de 2 centavos no rendimento por cada cota. Também no dia 15, o BTG Pactual Logística, o BTLG11, anunciou a sétima emissão de cotas, num valor de 100 milhões. O preço das cotas já com custos vai ser de 102,23. Vai ter direito de preferência e vai ter depois negociação de sobras. A razão aí da proporção do direito de preferência é 49%, arredondando aqui, e essa oferta é só para os atuais cotistas do fundo. Deixa eu falar de um fato relevante que não está aqui, e que você viu na imprensa, porque muitos veículos falaram da questão do fundo Panambi. Então é um fato que importa ser noticiado, mas para a imprensa é um fato, ah, putz, um fundo que foi lá e remarcou o seu patrimônio no menos 97%, se não me engano. Esse é um fundo de 386 cotistas, apenas, que há anos e anos não distribui rendimento. Então é um impacto muito pequeno na indústria. É evidente que isso tem que ser reportado, é isso que faz a imprensa lá reporta. Mas não é algo para você pensar, nossa, então isso vai acontecer com os grandes fundos da indústria? Não, é um caso muito isolado, que é importante que a gente saiba e que entenda o que aconteceu, mas que isso não representa o que está acontecendo com a indústria de fundos imobiliários. Sem alarde em relação a isso, não se preocupe em relação a esse fato relevante. Destaque da semana aqui, o pessoal do GRI já começou a divulgar o Fórum GRI de Fundos Imobiliários de 2020, que vai acontecer em 24 de março. Então vai se preparando aí, já bloqueia a sua agenda, e ao longo do tempo eles vão divulgando mais informações sobre a programação, palestrantes. Eu provavelmente terei o prazer de participar também. Um outro destaque interessante, ontem teve o Onde Investir 2020, falamos de fundo imobiliário, eu, o Ranude e o Almendra. E aí no papo, no cafezinho, o Almendra me comentou desse fato aqui, que eu gostei muito, quis trazer. Que a RBR firmou uma parceria com o Instituto Sol, que é uma ONG, e 1% da taxa de gestão do RBR Properties, que é o RBRP11, vai ser doada para o Instituto Sol. Então é evidentemente uma caridade, o que a gestora está fazendo, mas de um modelo interessante, porque cria para a ONG um fluxo mais frequente, um fluxo perpétuo, que é muito mais importante do que uma doação aqui, outra doação ali. Então é um fato bacana que eu divulgo aqui, quem sabe até outras gestoras se interessem em fazer algo parecido, e aproveito para parabenizar a RBR e o Almendra pela iniciativa. Bom, curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, cada vez mais gente fazendo, gostando, elogiando, e se preparando para investir no mercado de fundos imobiliários. Conheça, vá lá na página do InfoMoney, você vai conhecer o programa inteiro, são quase 10 horas de programa para você entender esse mercado, e aprender a investir e montar a sua própria carteira. Curso online, que eu gravei com o InfoMoney Educação. Aqui os meus contatos para você me achar por aí, me mandar um recado, e daqui a pouco eu vou te mostrar alguns gráficos, mas isso vai servir para ilustrar a conversa que vamos ter agora com o Eduardo Levy. Levy, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Obrigado a você. O nosso diretor de cinema do mercado financeiro, né? Não fala isso que eu acredito. Você sabe que é isso, ainda vai dirigir o documentário sobre o mercado de fundos imobiliários, sempre te falo isso, né? É verdade. O Panambi, salvo engano, acho que foi o primeiro fundo imobiliário do Brasil, isso que a gente acabou de falar aqui. Acredito que sim, não tenho informação, mas acredito em que você fala. Quando o seu roteirista trouxer essa história toda, você dirige e transforma no nosso documentário. Eu faço isso. No nosso documentário. Você prefere documentário ou ficção? Eu prefiro ficção, mas eu aprendo mais com documentário. Então, falando aqui, não é brincadeira. O Levy é mestre em... Produção de cinema. Produção de cinema. Sabe tudo da sétima arte. E tem uma arte que ele sabe muito também, que é a gestão de recursos, né? Eu gosto de vir aqui porque eu saio daqui me sentindo muito bem. Eu acredito. O Arthur me deixa... Me deixa... Deixa o meu ego lá em cima. Bom, mas é verdade. Quando eu te conheci, você estava voltando aos Estados Unidos para começar a fazer um tipo de gestão diferente, de um fundo diferente, olhando para fora e falando de diversificação internacional. Isso. Foi o primeiro fundo brasileiro. São poucos, na verdade, que diversificam no exterior através de ETFs. O ETF, que no Brasil ainda demora um pouco para pegar, até por uma questão de legislação, a parte fiscal, é algo que não para de crescer no exterior. E diversificar através de fundos passivos faz muito sentido lá fora, e aqui dentro também vai fazer sentido em vários mercados. Hoje eu vejo muita gente falando sobre diversificação internacional. Até aproveitar, lembrei de um detalhe, a Ambima liberou gratuitamente um curso sobre investimentos no exterior. Então aproveite e vá ao site da Ambima e veja lá esse curso que vai te agregar muito a respeito disso. Então hoje muita gente fala, mas você já via essa importância de diversificar internacionalmente há muito tempo. Então eu não fico só massageando o seu ego, não. Tem fundamento quando eu falo que você sabe muito de gestão. E aí a gente veio aqui falar do mercado, como sempre, falar de expectativas, mas uma coisa que chamou a atenção foi esse rally, né? E aí eu combinei, eu vou levar um gráfico para a gente ilustrar esse rally. Dá uma olhada no histórico do IFIX. Então ela está aqui desde 2011. Essa bolinha vermelha já é 2020, né? Que o ano começou com alta no primeiro, segundo dia e depois está vindo uma queda. Hoje o IFIX está caindo mais um pouquinho. Mas aí eu fiz um recorte para a gente olhar só 2019. Olha que coisa, esse é só o ano de 2019. 35% de valorização. E o que mais me chamou a atenção foi o mês de dezembro, que responde por um terço, quase um terço dessa valorização. 10%. Foi uma valorização gradual, constante. Não foi tão gradual. Foi mais aguda em dezembro. Ficou muito claro que os investidores queriam se posicionar. Falta papel. Falta originação também. Aí eu acho que até um ponto importante se discutir para novas emissões, o que olhar e como se preocupar para emissões de papel e tijolo. Mas, e a gente já falava isso lá atrás, uma classe de ativos que deu o retorno que deu, com uma volatilidade menor, com uma distribuição que dá uma garantia ao investidor que você não encontra na renda variável, nas ações. Então, sem dúvida nenhuma, foi grande destaque em 2019. Já havia sido um destaque entre 2017 e 2018 também, mas é só o começo para essa indústria. Eu não falo de preço ou valorização, mas com certeza, como classe de ativos, como mercado, tem muito para crescer ainda e vai fazer parte de um bom portfólio, de um portfólio diversificado para os investidores brasileiros por muitos anos. É um ponto interessante, inclusive, no último fórum de RI, eles até trouxeram esses números. numa janela dilatada dos últimos 15 anos até aquele momento, os REITs, ou fundos imobiliários, lá fora, foram a classe, a segunda classe, que mais valorizou naquele período. A primeira foram os large caps, nos Estados Unidos, que a gente sabe, sempre mostraram, vem mostrando uma resiliência enorme, com, se não me engano, um crescimento de 10,2% anualizado ao longo de mais de 15 anos, e os REITs ali atrás, 10%, 10,1%. Lembrando que lá fora, o nível de alavancagem do fundo imobiliário é diferente, é maior, e aí você teve uma combinação da valorização dos ativos e também da queda dos juros. Você teve, vamos pegar o 10 anos, o Treasury de 10 anos, como referência, do começo do século até o ano passado, o yield, o retorno do Treasury de 10 anos caiu cerca de 4%. É muita coisa, isso, 4% ao ano. Sem dúvida nenhuma, isso afetou positivamente a classe, até pela alavancagem, e sem dúvida nenhuma, como a gente está vendo aqui, juros mais baixos, o investidor coloca o dinheiro para funcionar em outras classes de ativos, e isso acabou valorizando... Que é justamente o que a gente está vivenciando aqui, mas só no começo. É só no começo. É isso que a gente está falando que é o começo desse setembro. Eu acho que não, mas você tem alguma ideia do que poderia explicar essa alta tão concentrada em dezembro? Aqui eu vou chutar um pouco o nosso famoso guesstimate e tendo um pouco a ideia também de quem está por trás disso, e é um ponto importante. 2019 marcou uma entrada mais forte do investidor institucional na classe de ativos. A gente sabe que lá fora, nos Estados Unidos, você tem 80% do mercado na mão, a liquidez gerada por investidores institucionais, só 20% investidor pessoa física. No Brasil, os fundos imobiliários cresceram e ainda tem uma participação mais do que importante do investidor pessoa física, em mais de 80%, e o investidor institucional agora começa a ter uma presença maior. É o investidor, é o fundo multimercado, fundos de ação, os fundos de pensão, a mudança da legislação vai obrigar que o investidor institucional, o fundo de pensão, utilize o mecanismo, utilize o veículo de fundo imobiliário para alocar mais e mais ao longo dos próximos anos. e eu acho que esse posicionamento, até porque muito dinheiro em caixa, acaba queimando. E chega no final do ano, você precisa, no caso do institucional, mostrar que está alocado. Então, eu acho que esse rally de dezembro, levando em consideração um cenário um pouco mais benigno no exterior, um potencial que agora se realizou trade agreement entre China e Estados Unidos, isso acabou fazendo com que o mercado saísse atrás de emissões. Foram menos emissões também, oportunidades de compra no mercado em dezembro. Todo dezembro, os investidores e casas de distribuição começam o mês dizendo que em dezembro não é um mês importante, é um mês curto e não foi o caso no ano passado. Exatamente, foi muito atípico, muita liquidez, muita demanda e sem dúvida nenhuma um mercado que ainda é ineficiente, que tem pouca liquidez dado o tamanho da demanda, isso acabou fazendo com que a valorização fosse mais forte. Aí começa o ano, e vem um pouco de queda e muita gente até novatos, investidores, pessoa física mais ou menos experiente começam a assustar com a queda. Mas isso é absolutamente normal, um pouco de queda depois de tudo isso de alta que a gente acabou de ver. Exatamente, é verdade que uma queda aguda, o IFIX no dia chegou a cair mais de 3%, acho que fechou com 1.7% de queda, não é uma queda pequena para a classe de ativos, mas é importante notar e é importante a gente conversar sobre preço dos ativos, valorização. Essas altas, uma alta de 35%, 36% em um único ano, depois de dois anos que já foram positivos, não pode ser considerado algo normal. Houve uma correção e sem dúvida nenhuma uma demanda muito grande por ativos, mas em algum momento alguns fundos os preços se acomodam, alguns fundos ou classes, subclasses estão caras ou ficaram caras e é normal no mercado, no mercado saudável que haja correções, sem dúvida nenhuma. Isso deve acontecer com mais frequência, talvez não na dimensão do que aconteceu há alguns dias, mas isso deve acontecer e o investidor precisa ficar preparado. O que também não significa dizer que existe uma bolha no mercado e que vai explodir e que tudo vai ter. Não, não. Acho que o mercado está precificado, como um todo ele tem valor, olhando para a frente, olhando para os cenários macro e micro eu repito um pouco que a gente conversou há cerca de 10 meses, existe valor na indústria, existe valor na classe de ativos e ela é extremamente importante para o investidor brasileiro, ainda mais num cenário de juros abaixo de 5%, talvez até beirando 4% em pouco tempo, mas é preciso entender que nem todo fundo é igual e nem todo fundo tem valor. Algumas classes realmente ficaram caras. Vou te perguntar dessas classes já já o que você acha que está caro e o que você realocaria na sua carteira. Queria aprofundar esse negócio da bolha, a gente comentou agora pessoalmente por que eu discordo ou por que eu acho que não existe uma bolha no mercado de fundos imobiliários por um fator que é estrutural. Para ter uma bolha você precisa de crédito farto. Perfeito. E não existe crédito farto no mercado de fundos imobiliários porque não tem o mercado a termo como tem no mercado de ações. Termo, para você que não sabe, termo é sinônimo de prazo e no mercado financeiro essa operação a termo é eu pego dinheiro emprestado, eu quero comprar, eu tenho 20 mil reais e eu dou esses 20 mil em garantia, o Levi vai lá e me empresta 50 mil cobrando um juro evidentemente e eu compro 50 mil reais em ações. Quando dá certo é uma maravilha, só que quando começa a cair existe uma real possibilidade de quebrar porque afinal de contas eu investi mais do que eu tinha de patrimônio e isso força as pessoas alavancadas a ter que zerar. E aí vem quanto mais cai mais cai e vira uma bola de neve e tal. Isso que é a tal do estouro da bolha. Não é o caso do mercado de fundos imobiliários porque não existe essa alavancagem não tem o mercado a termo e também pela característica da classe que é a distribuição consistente de renda. Então se começa a vir uma queda muito grande vem defesa o gestor profissional vai aproveitar e vai comprar. Não há dúvida vai aproveitar de novo gestor profissional o investidor institucional talvez eu esteja combinando assuntos aqui mas eu acho que é importante mais uma vez batendo na tecla do investidor institucional ele traz diversas vantagens no médio e longo prazo mesmo que agora ele esteja competindo pelos mesmos ativos que o investidor pessoa física comprava sem grandes problemas lá atrás. o que a gente viu no segundo semestre era impensável colocações com corte de mais de 90% as colocações não necessariamente são na forma de book building então muitas vezes investidores institucionais acabam tendo preferência com certeza em missão 476 é o caso mas no médio e longo prazo o investidor institucional que entende o preço e não tem o mesmo benefício fiscal que o investidor pessoa física tem no que diz respeito a fundo imobiliário ele vai trazer liquidez e uma estabilidade que ainda faltam ao mercado de fundos imobiliários no Brasil. Sim. Uma das coisas que eu acho que foi destaque em 2019 você falou valorização o preço isso é secundário quando a gente olha a estrutura do mercado foi com esse monte de oferta o grande número de fundos que se tornou grande o que eu acho extremamente importante fundos com mais de um bilhão de reais de patrimônio até pouco tempo atrás tinha três ou quatro e agora já deve ter mais de uma dezena isso é importante para todo mundo e principalmente o investidor institucional vai procurar esse fundo maior e a chegada de novos gestores até um dois anos atrás vinham novas casas de gestão casas menores casas independentes e agora tem grandes bancos e gente grande chegando também eu acho que isso mais uma vez é um avanço e algo que fica no mercado independente de ter um ano de alta um ano de queda mais gente gerindo fundos maiores isso é mais um passo no desenvolvimento da indústria acho que é um número seu que a gente conversou há alguns meses o Brasil tinha mais fundos listados do que os Estados Unidos ah sim tem muito mais só que o patrimônio do maior fundo americano dá mais que a nossa indústria dá mais do que a nossa indústria quanto maior os fundos melhor sem dúvida nenhuma você compra um fundo mais bem gerido você compra um fundo mais diversificado e obviamente a liquidez é muito maior e aí é uma é um ciclo muito bom para o mercado porque os maiores os fundos ficam maiores a liquidez aumenta o institucional se sente mais à vontade para entrar nesse mercado e as coisas vão andando os negócios procuram um fundo grande também sem dúvida o player lá o grande negociador do mercado imobiliário ele vai bater na porta do fundo grande já procurando oferecendo um negócio exato o que muda muito eu via no lado de negócios fundos que olhavam para tickets de novos negócios fosse um galpão uma laje de 10 15 20 milhões de reais obviamente obviamente que um fundo de 2 3 bi não pode mais olhar para uma operação tão pequena porque não há braço suficiente para você ficar gerindo um portfólio de 50 ativos então esse fundo que comprava um ativo de 20 milhões hoje não quer ver nada menor do que 50 100 milhões mas aí é uma condição de mercado o mercado se adapta mas você sempre vai ter outro tipo de comprador que interessante por outro lado começou a chegar os fundos de imóveis residenciais e aí é o contrário são centenas de unidades e haja braço para tocar todas essas locações algo para a gente colocar no radar começar a estudar ver como vai funcionar aqui no Brasil eu acho que é um ponto extremamente importante é uma coisa que eu sempre bato é uma tecla muito importante é gestão e qualidade do ativo esse é um momento de extrema euforia e a gente sabe que existe exagero no momento de depressão e também no momento de euforia novos gestores novos ativos novas subclasses precisam ser analisadas corretamente você pode e deve tomar riscos diferenciados porque hoje você precisa botar o teu dinheiro para funcionar para ganhar o mesmo que você ganhava lá atrás ou algo parecido mas há fundos e fundos um fundo de desenvolvimento que talvez não pague nos primeiros dois anos tem um risco diferenciado um fundo residencial tem suas próprias características e o mercado brasileiro não está acostumado com isso então é muito importante o investidor brasileiro ter ou fazer o seu dever de casa ou ter assessoria correta para entender em que fundo ele está entrando e uma coisa que eu notei e eu não vou citar nomes aproveitando essa janela de euforia há gestores entrando nessa seara no universo de fundos imobiliários ou que não tem experiência em fundos imobiliários mas acham que conseguem fazer não estou dizendo que não consigo mas precisa ser testado precisa ser testado e especialistas por exemplo em papel que agora vem desenvolvendo fundos de tijolo e gente que sempre trabalhou com tijolo agora olhando para crédito não é a mesma coisa são é uma gestão diferenciada e isso também precisa ser levado em consideração na hora de alocar e mais com a demanda por novos fundos tem gestores que estão aproveitando para fazer emissão atrás de emissão tem uma emissão não há muito tempo nova de um fundo já existente captando para um fundo de papel um fundo de CRI sendo que a emissão passada ainda nem foi alocada então o investidor precisa entender bem isso para não estar simplesmente dando o seu dinheiro ou pagando por uma gestão que ainda não existe então isso é realmente importante eu falo muito para o investidor uma das dúvidas que eu mais recebo e aí você está reforçando a importância da gestão as pessoas perguntam mas como eu vou saber quem é o gestor melhor e quem é o gestor pior apesar de ser simples quando a gente acompanha algum período de mercado é difícil verbalizar essa resposta é muito difícil track record às vezes não aparece claro para o gestor do fundo imobiliário isso é claro isso aparece para um gestor de carteiras de fundos imobiliários às vezes você não tem um benchmark você não tem como mostrar mas existe sim o nome dele a participação dele no mercado o track record no que diz respeito a participação em diversas emissões aí é um trabalho um pouco mais a fundo que o investidor precisa fazer vem com o tempo para você que é novato e tem essa dúvida o que eu sempre falo é o seguinte pensa no seu mercado você é um profissional de alguma área de mercado e você sabe quem é quem trabalha melhor quem trabalha direitinho às vezes tem um cara se destacando está ficando até grande mas você sabe que não é o melhor gestor daquela área que você atua e a mesma coisa vem com o tempo é só uma fluência que vem com experiência com observação é verdade bom falamos que não tem uma bolha que não deve ter uma queda generalizada de preços mas isso não significa que algum segmento ou alguns fundos tenham queda de preço porque às vezes o preço extrapolou você o que você acha desses segmentos se tem algum que passou um pouco mais do ponto que você venderia vamos falar de alocação e realocação sim e para se eu vou vender o segmento A qual outro segmento você então levaria esse dinheiro o primeiro segmento que chama atenção é o segmento de galpões a logística ficou muito caro de forma generalizada o preço do metro quadrado precificado realmente muito elevado e uma realização era esperada e eu acho que ainda tem espaço para a realização claro essas oscilações são muito dinâmicas então alguns ativos ou mesmo fundos de laje tem também preços do metro quadrado extremamente elevados 35 mil reais mas o metro quadrado mesmo que seja na Faria Lima parece um pouco puxado demais não tem muito tempo que a gente estava falando numa região nobre algo próximo de 15 mil 16 mil reais então isso chama atenção e precisa ser olhado com muito com muito critério no caso dos fundos de logística muitos deles apareceram houve muita emissão e obviamente os investidores entraram de forma pesada mas eles passaram um pouco do ponto falando do segmento em que alocar para não entrar fundo a fundo é importante então a gente falar de forma falar um pouco de estratégia cenário alguns fundos de lajes parecem que tem espaço para continuar performando tem muita revisional ainda não precificada e que vem pela frente dado o crescimento desse ano um pouco melhor do que o esperado e o crescimento para o ano que vem essas revisionais podem surpreender para cima correções de 20 25 talvez 30% ou seja o aluguel que o inquilino paga quando chegar lá no terceiro ano corrige para mais 20 mais 30% aumenta o lucro do fundo aumenta a distribuição de rendimento perfeitamente como muitas renegociações aconteceram em 2017 até começo de 2018 é de se esperar que agora em 2020 começo de 2021 você tem essas revisionais e o mercado quente ou mais quente agora não vai fazer com que o locatário saia e se ele quiser sair pode ter certeza que vai ter outro para entrar tem muito galpão logístico como alguns gestores gostam de falar que chegaram a ter vacância negativa tecnicamente não é o caso simplesmente o cliente o locatário saiu ele ainda paga uma multa de alguns meses mas o novo locatário já entrou então há um excesso de de renda entrando para o fundo e é o que eles chamam então de vacância técnica negativa e por incrível que pareça os fundos de fundos tem um valor interessante porque eles podem realizar as posições montadas anteriormente realizar um lucro então há lucro represado que precisa e deveria ser então distribuído como a maioria deles e mesmo com as novas emissões eles foram pegando posições em preços muito mais baixos o fundo de fundos você imaginando que ele tem uma carteira média próxima à carteira de mercado ele ainda tem esse ganho adicional do valor represado do lucro que ele vai realizar obrigatoriamente tem que distribuir exato então acho que o fundo de fundos como não é um segmento uma subclasse é um segmento não é um segmento imobiliário é um segmento da classe ele tem ele tem um valor interessante que não pode ser descartado inclusive é uma forma de diversificar quando você quer estar no mercado mas não sabe exatamente em que alocar e aí a gente volta a questão discutida há alguns minutos gestão profissional gestão profissional e muitas vezes no mercado como esse que não é um mercado eficiente ainda o gestor profissional tem capacidade de reação acesso a fluxo que o investidor pessoa física não tem pessoa física tem uma dificuldade de vender que é uma coisa incrível e no mercado autista quando eu falo olha se ficar caro você tem que vender às vezes isso soa como ofensa do outro lado tem gente que fica bravo como vender fundo imobiliário estou comprando para longo prazo por que eu vou vender o longo prazo é o seu portfólio não precisa ser o fundo A B ou C uma coisa que eu falo muito é o seguinte sim eu estou investindo para o longo prazo às vezes o longo prazo aconteceu é verdade o mercado financeiro tem isso aconteceu é verdade sobe 10% em dezembro onde o longo prazo chegou exatamente então quando eu faço uma carteira a gente cria um cenário não é que a gente de longo prazo cria um cenário e projeções de rentabilidade de retorno para a classe não é que ela vai subir 20% agora e outros 20% necessariamente muitas vezes o mercado antecipa essa alta e você precisa ter realmente essa consciência de que o ativo está caro você mantém ainda no ativo como você falou faz uma realocação aproveita uma nova emissão às vezes é saudável colocar dinheiro do lado esperar uma realização ou uma nova emissão para botar o dinheiro para funcionar novamente o importante é ter um percentual saudável na classe porque nesse cenário de juros baixos que vão continuar por mais um tempo ou por um bom tempo eu acho que a gente mudou efetivamente de patamar de juros real e obviamente que oscilações nas taxas de juros são normais em quaisquer economias lembrei ontem que para quem acompanha o OND Investir 2020 não é por acaso que o Copom se reúne a cada 45 dias exatamente porque precisa calibrar o juros de um curto espaço de tempo é verdade então é normal assilar o juros e uma hora ele sobe mas não significa dizer que vai subir para 12% novamente esse é o ponto para quem passou por isso existe um medo mas a minha opinião pessoal e de vários gestores de mercado é que realmente houve uma quebra e hoje o cenário ele é diferente o Brasil salvo algum tipo de catástrofe e a gente vive num país emergente num mundo difícil e não dá para descartar mas hoje o Brasil não é mais um país de juros real de 5% para cima é um país de juros real de 2% muito mais próximo dos outros países em desenvolvimento avançados então realmente faz sentido você olhar para classes como a classe de fundos imobiliários como parte integral da sua carteira de investimentos e reforça a importância da diversificação internacional afinal de contas a gente está ficando mais parecido porque a gente tem um pouco lá e eu gosto de falar uma coisa importante eu gosto de falar que eu não sou gestor de fundo imobiliário eu não sou gestor só de fundo imobiliário nós olhamos para todas as classes de ativos olhando para cá e para o exterior também eu acho que isso é importante porque muitas vezes o gestor de fundo imobiliário ele quer defender a classe eu defendo a classe de fundos imobiliários porque olhando para o universo de investimentos faz sentido ter fundos imobiliários na carteira não há dúvida nenhuma você falou então quando a gente falou de diversificação internacional você mencionou a importância dos ETFs os fundos de índice ou ETF mesmo está começando a surgir bastante gente interessada em criar ETFs aqui no Brasil de fundos imobiliários você vê com bons olhos essa iniciativa? eu vejo com bons olhos sem dúvida nenhuma eu acho simplesmente que isso precisa ser feito de maneira inteligente o IFIGS é a única referência que nós temos não é um bom índice ele é de difícil explicação e ele não é replicável um bom índice ele é de fácil explicação acompanhamento e fácil de replicar ou possível de replicar então eu vejo com bons olhos acho que isso é extremamente importante e vai fazer parte da nossa vida se não for hoje daqui a um ano daqui a dois anos mas inclusive não mais mas inclusive o investidor institucional o fundo de pensão que um dia vai colocar mais dinheiro em imóveis vai investir via fundo imobiliário fundo imobiliário ele tende a ter parte da sua carteira em fundos passivos ou em uma carteira diversificada e um bom índice sem dúvida nenhuma é um passo importante para que eles entrem nesse mercado então a gente precisa pensar em um índice amplo que é sempre importante que seja replicável o IFIX eu particularmente discordo que ele seja difícil de explicar eu acho ele uma metodologia comum eu vou corrigir é difícil de explicar como como o fundo entra ou não ou faz parte dele eu concordo com você mas por favor replicar não dá porque tem praticamente 100 fundos lá e a maioria não tem liquidez então a gente precisa de um outro fundo de um outro índice amplo que possa ser replicável e talvez com 40 50 fundos imobiliários mas índices de segmentos também seriam importantes sim e há outras maneiras de você pensar um índice a gente está muito preso no formato clássico de fundos ou ativos ponderados pelo seu market cap esse é um mercado complicado você tem fundos de 4 bi tem fundos de 200 milhões sim não quer dizer que o fundo de 200 milhões numa carteira bem diversificada o fundo de 4 bi não vai ter 20 vezes o peso desse fundo de 200 milhões então é importante pensar com inteligência montar alguns índices de segmento e o índice geral também e separar papel de tijolo do ponto de vista de replicar também deve ser importante já há alguns esforços vindo por aí vamos ver o que vai dar não falando disso para a gente terminar aqui antes que a Camila nos expulse segmento de papel os fundos de recebíveis o que você acha eu vou comentar o que eu percebo que vai começar a acontecer com mais frequência teve uma operação da Elbor que vendeu três imóveis para um fundo imobiliário essa é uma parte ela fez uma inteligente emissão de equity via fundo imobiliário que eu acho que muita gente ainda precisa aprender a fazer já que eu comecei quando uma empresa emite ações ela vende uma fração ideal do seu patrimônio quando uma empresa vende ativos imobiliários para um fundo imobiliário ele emitiu equity porque aquilo é patrimônio mas ela escolheu qual parte do equity aqui ela perdeu ou cedeu poderes políticos aqui ela não cedeu poderes políticos então tem muita empresa precisando abrir o olho e entender que o mercado de fundo imobiliário pode ser uma grande fonte de financiamento para eles mas tudo bem quando a Elber fez isso o que ela anunciou vou pegar esse dinheiro que entrou e vou pré-pagar alguns CRIs e algumas debêntures esses CRIs devem estar na carteira de alguns fundos de papel qual é o efeito disso no fundo de recebível quando vai lá o devedor do fluxo e pré-paga na maioria dos CRIs você ainda mais em taxas mais altas você pode ter uma perda vai depender vai depender muito da precificação isso dentro do fundo especificamente o pré-pagamento desses CRIs não é bom para o detentor eu olho para os fundos de CRIs num primeiro momento eu recebi aquilo que eu esperava receber vemos que era IPCA mais 6 e eu vou receber isso agora a vista e tal e acabou o risco de crédito acabou só que aí qual é o problema eu tenho dinheiro na mão e IPCA mais 6 ou não tem mais naquele nível de risco ou eu vou ter que mudar o patamar de risco para poder ter IPCA mais 6 perfeitamente e como que o gestor de crédito lida com isso então primeiro olhando para o movimento de queda de juros os CRIs que vêm hoje a mercado ele já tem cláusulas de pré-pagamento mais favoráveis aos detentores então o pênalti é maior para quem quiser pré-pagar agora o importante numa carteira até por conta dessas oscilações de taxas de juros é uma carteira diversificada o risco de crédito ele acaba fazendo com que a tua carteira deva ser mais diversificada e por conta disso cada uma das emissões não deveria ter todo esse peso na carteira agora eu vou lembrar mais uma vez que esse movimento pelo qual nós passamos e que gerou a recompra desses CRIs é um movimento único na história econômica brasileira do mercado financeiro brasileiro uma crise sem proporções foi uma crise aguda e numa questão de dois anos nós saímos de inflação mais sete para inflação mais um e meio e o mercado ele vem se abrindo agora eu vejo muito isso empresas de médio porte que não são atendidas pelos bancos os bancos não têm interesse vendo o espaço no mercado para poder captar para poder emitir CRIs em taxas até bem interessantes para quem estiver emprestando dinheiro para os fundos e também para eles porque lá atrás ou nos bancos a opção que ele tem ainda é tomar dinheiro em taxas que hoje não são razoáveis de se imaginar mas o movimento de 14% e eu estou falando da taxa básica não estou falando do 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 14% para abaixo de 5% quase 4% eventualmente é único não necessariamente você vai continuar esse movimento então você vai ter oscilações naturais ou normais nesse mercado agora há fundos hoje de CRI fundos de papel eu tenho dois extremos você tem fundos enormes que lá atrás foram montados para atender muitas vezes a carteira private de alguns bancos e entregam não mais do que CDI às vezes até um pouco menos do que CDI uma vez você tem a isenção e novos fundos bem montados e que fogem ao que nós estamos acostumados se eu vou fazer dar um exemplo um exemplo positivo foi a emissão feita esse ano da Habitat eles trouxeram uma carteira muito bem montada numa proposta uma estratégia de investimentos que fugia ao que nós acostumamos a investir Lages que é Crid Lages São Paulo que iam pagar CDI ou CDI mais alguma coisinha e é um fundo que vem performando bem com uma distribuição enorme e que já apesar do fundo ser novo ele replica a carteira ou a estratégia de um fundo que ele já tem há cerca de dois anos e meio e vem pagando e vem performando muito bem esse é um exemplo de um fundo em que você tem um excelente retorno foge ao que normalmente nós estamos acostumados até mesmo para poder dar uma rentabilidade mais alta ao investidor com uma boa gestão a gente que sabe fazer o que eles estão fazendo eu não tenho nada a ver com a Habitat não sou sócio da Habitat mas eu gosto do produto para a gente encerrar o mercado é bom é promissor mas cada vez mais precisa ter um olhar clínico para selecionar os seus ativos exatamente tem momentos no mercado em que você qualquer coisa que você compra e sobe eu não acredito que isso seja verdade olhando para os próximos 12 a 18 meses o mercado como um todo tem valor e vai subir mais do que o teu custo de oportunidade mas é importante evitar pagar caro evitar pagar caro exato muito bom mais uma vez sempre bom como você vem prazer é meu excelente maneira de começar o ano com essa aula desse tanto de conhecimento aqui obrigado Levi obrigado você mais uma vez um bom ano um bom 2020 aproveite seu fim de semana sexta-feira que vem a gente está de volta até lá e aí Obrigado.